Olá, eu sou Roberta Cambuin, sou psicóloga em Natal, Rio Grande do Norte. Minha trajetória com a psicologia começou em 2001, quando eu entrei no curso de graduação da Universidade de Potiguar, aqui em Natal. Desde então, meu percurso com a psicologia, no curso de graduação, comecei a me envolver com o centro acadêmico, para, a partir dali, começar a perder um pouco essa timidez, falar um pouco na frente das turmas, buscar um pouco, lutar pelas nossas causas dentro da graduação. Cursei o curso durante cinco anos, foram cinco anos de muito estudo, de despertar curiosidade para muitas coisas, e em 2005, finalizei esse momento, chegando em 2006, com a colação de grau. Eu acho que é um momento super difícil, quando a gente começa a se questionar, e agora? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Você vai pensar, poxa, eu vou trabalhar, vou continuar a estudar. Eu tinha, né, tinha uma ideia de fazer um mestrado, e aí pensei, poxa, vou me inscrever aqui, no final de 2005, para a seleção do mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e assim eu fiz, me inscrevi, fui lá fazer a prova, e o que é que aconteceu? Não deu certo, não passei. A minha segunda opção foi, poxa, eu vi um programa de doutorado na Espanha, que me interessava, e disse, poxa, se eu não conseguir aqui, de repente vai ser esse outro caminho. E por aí fui, me aventurei, para conseguir ir para a Espanha. Passei um ano, primeiro, trabalhando aqui como psicóloga. Meu primeiro emprego como psicóloga foi no CRAS, na assistência social, trabalhando na comunidade, como eu acho que hoje é a realidade de muitos psicólogos recém-formados. Não é fácil, não foi fácil, mas encarei isso aí, fui para a psicologia social, que era o que eu tinha de bagagem da graduação. Minha formação foi muito voltada para a área social. E aí fui embora para a Espanha, comecei lá, lá fiquei dois anos sem nem voltar aqui. Foi muito legal, foram muitos desafios, mas também muito difícil. Até que, em 2009, eu estava para retornar, para fazer minha coleta de dados, do doutorado. E fiquei sabendo que ia abrir uma especialização em terapia cognitivo-comportamental na UFRN. E aí me balancei, porque lá em 2001, quando eu entrei no curso, eu fui a João Pessoa, tinha visto um evento de TCC e tinha gostado. Mas nunca na minha vida passou na minha cabeça ir para o consultório, fazer clínica. E eu estava lá naquele percurso, investigando os fenômenos sociais da seca no Nordeste, coletando dados nas comunidades rurais, no semiárido. E aí me vi com essa oportunidade de fazer esse curso. Então, quando eu voltei para coletar os dados, me inscrevi no curso, comecei a fazer. E quando eu estava mais ou menos com um ano de curso de especialização em terapia cognitiva, eu disse, não, não vou continuar esse doutorado, não. Eu vou largar. Acho que muita gente disse que eu era doida. Muita gente não aprovava, muita gente não entendia. Mas estou compartilhando isso com vocês, porque às vezes a gente acha que o caminho das pessoas é muito linear. A pessoa já sabia, já sonhava, já tinha em mente tudo. E meu caminho foi muito torto. Então, tentei várias coisas. E hoje vivo só da psicologia, já há alguns anos. E assim, comecei o curso da especialização, aí larguei o doutorado, vim embora para Natal. E aí encontrei uma oportunidade de trabalho que não era na psicologia. Mas, poxa, era uma oportunidade que ia me dar possibilidades para eu montar o meu consultório. Que foi o meu novo sonho. Uma coisa que eu nunca tinha pensado em fazer, que era trabalhar na clínica. E aí vim trabalhar no Instituto Internacional de Física, na UFRN, organizando eventos científicos para físicos, pessoas que ganharam o prêmio Nobel, coisas que não tinham nada a ver com a psicologia. Mas no intuito, no planejamento de poder, financeiramente, arcar com o consultório. Porque quem já tentou a vida de consultório, ou que tenta, sabe que é dura. Os primeiros anos a gente paga para trabalhar. E é importante ter essa ideia. Poxa, a gente paga, mas chega um momento depois que isso se paga e que você vai colhendo esses frutos. Então, desde 2010 eu vim atuando na clínica. Em 2011 tive o prazer de conhecer Giovanna Petrucci, que atualmente é minha sócia. Nos conhecemos num congresso de terapias cognitivas em Florianópolis. E aí a gente discutindo, a gente viu que a gente tinha várias ideias parecidas. E ela foi fazer o mestrado. E quando voltou, nós fundamos o Instituto Cambonho Petrucci, que hoje oferece cursos de fornação em terapias cognitivas, cursos de psicopatologia, outros cursos de aperfeiçoamento na área clínica. E em 2012 eu consegui pedir demissão do meu trabalho para ficar só com o consultório. Digo que não foi fácil, porque redução salarial, a incerteza, muitas incertezas. Mas a certeza que eu tinha era que eu realmente queria me dedicar à psicologia e queria arriscar. E assim, não foi fácil. Esses dois anos que eu me dividia entre o trabalho na UFRN, o trabalho administrativo com o consultório, eram 12, 14 horas de trabalho por dia, mas eu tinha um planejamento e tinha realmente a ideia de que com dois anos, dois anos e meio, eu ia largar dessa vida tão puxada e eu puder me dedicar ao consultório. Assim foi. Fiquei com o consultório. Em 2015, nós lançamos a primeira turma do curso de formação em terapias cognitivas comportamentais em Natal. E foi uma alegria imensa, né? Tanto eu como Giovana, ficamos muito orgulhosos, né? A turma deu muito certo. Hoje nós estamos com a quinta turma para começar. Então, além de clinicar, a gente tem a satisfação de poder formar e participar do aperfeiçoamento de tantos terapeutas que já passaram por nós. Então, hoje estamos com os cursos em Natal, em João Pessoa, em Malsoró. E a ideia é que a gente fortaleça cada vez mais a psicologia de um modo geral. Então, assim, queria desejar para todos vocês um feliz dia do psicólogo. Eu sei que às vezes é difícil acreditar, mas acreditem que o caminho, a área que vocês buscarem, se vocês se dedicarem, tiverem determinação, persistência, essas são as palavras-chave para o que a gente quer. Eu, particularmente, não acredito em sorte. Eu acho que a gente trabalha, trabalha duro e, eventualmente, a gente colhe os frutos. Então, feliz dia do psicólogo e um abraço a todos os colegas.